Fala, galera! Bem-vindo ao canal Alemanha 2. E chegou o grande dia, o dia que a gente vai fazer o sorteio dos três ganhadores dos nossos prêmios de chocolates, como foi anunciado no Instagram, aqui no YouTube e também no TikTok. Então, para você que não nos conhece, eu sou o Giovanni. E eu sou a Thaís. Então, bora lá fazer esse sorteio e ver quem que vai ser os três ganhadores que vão ganhar esses prêmios deliciosos. Bom, galera, e primeiramente a gente queria agradecer a todos vocês que participaram do sorteio, que marcaram os amigos. Sério, foi muito bom para a gente. A gente conseguiu crescer um pouco o nosso canal e também a gente vai conseguir fazer o que vocês recebam na casa de vocês, né? Para esses três sorteados dos chocolates que a gente está sorteando. Então, muito obrigado mesmo para você que participou, para você que marcou seus amigos. E é isso, tá? Com certeza. A gente ficou muito, 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 muito feliz com a participação de cada um de vocês que participou. Bom, galera, então aqui está o site que a gente escolheu para fazer o sorteio. Vamos aqui no Get Started. Bom, então ele pediu ali o link do post, né? Vamos aqui no post, que é o da foto oficial, né? Copiar o link. Bom, então aqui está o link do sorteio, do post, né? Continuando. Então, aqui tem... Aqui é o post, tem 188 comentários. Vamos carregar todos os comentários. Bom, então aqui é para colocar... Como a gente falou, eram cinco pessoas que vocês tinham que comentar, né? Então, aqui são cinco menções que a gente vai ver. Então, continuando. Então, bora ver quem que vai ser o primeiro ganhador aqui que vai ganhar o Lindt de 750 gramas, né? O Zomer Pralinez. Mais um Milka Max e mais uma outra barrinha da Lindt. Ah, a Josi. Legal. Então, o primeiro ganhador é a Josi Garcia. Como vocês podem ver aqui, ela comentou essas cinco pessoas. Então, parabéns, Josi, por você ter ganhado o primeiro prêmio, né? Mais de um quilo de chocolate Lindt Milka. Então, vamos agora ver o segundo ganhador que vai ganhar uma barra da Lindt e uma barra de Milka Max. Larissa, por aí. Bom, então, o segundo ganhador foi você, Larissa. Parabéns. Fique esperta. Então, depois a gente vai entrar em contato com você. Vai entrar em contato com a Josi também. E agora, vamos partir para o próximo ganhador, que seria o terceiro, então, que vai ganhar uma barra de Milka Max. A Josi, de novo? Ah, não. Não, daí. Aí é chuncha, aí não dá. Aí é chuncha. Vamos fazer o próximo aqui, porque foi com outro comentário, mas como a Josi já ganhou o primeiro, a gente vai fazer mais um sorteio aqui. A Pamela. Pronto. A Pamela ganhou, então, o terceiro prêmio, que foi, então, a barra de Milka Max. Então, só recapitulando aqui, galera, para os três ganhadores. A gente vai conferir, né, no Instagram e também no YouTube. Então, fiquem espertos, que a gente vai entrar em contato com vocês no direct, no Instagram, tá bom? Para dizer que vocês foram ganhadores. Bom, galera, então, como vocês viram, a primeira ganhadora foi a Josi, a segunda ganhadora foi a Larissa e a terceira ganhadora foi a Pamela. Então, a gente foi no nosso Instagram, como vocês podem ver na tela. As três seguiram as regras do sorteio, que seria, então, marcar os cinco amigos e também curtir o post e ser inscrita no nosso Instagram. E, que em questão há o YouTube, a gente vai agora conferir se elas estão inscritas no YouTube. Então, vamos lá? Bom, então, no YouTube, gente, na verdade, é o seguinte. A gente só consegue ver quem deixou a opção de tornar a sua inscrição pública. Você pode ser inscrito em algum canal e isso não aparecer para a pessoa, porque a sua inscrição está como privada, né? Então, isso é um direito de profissionalidade das pessoas, certo? Mas, assim, elas não estavam, né, constando nessa lista dos inscritos aqui, mas a gente entrou em contato com elas e elas mandaram um print, né, mostrando que elas estão inscritas no canal. Então, todos os requisitos, né, que a gente solicitou no post do sorteio foram devidamente cumpridos. Então, as três são ganhadoras finais. E, mais uma vez, parabéns. E muito obrigado, novamente, por vocês terem participado, né, desse sorteio que a gente fez. Foi muito legal, a gente gostou bastante. Vimos diversas pessoas comentando lá de várias partes do país e também aqui da Alemanha e de outras partes do mundo. Então, muito obrigado. Aproveita, então, se inscreve no nosso canal. Provavelmente vai sair mais um sorteio, mais depois. E compartilha com a galera e te vejo no próximo vídeo. Então é isso, galera. Muito obrigada por terem participado. A gente vai enviar, talvez demore um pouquinho, porque o correio da Alemanha para o Brasil demora um pouquinho, mas vai chegar esses prêmios. E a gente agradece do fundo do coração por vocês terem participado. A gente ficou muito feliz com os ganhadores. E espero que os ganhadores fiquem muito felizes com os prêmios também de chocolate e se deliciem aí nas suas casas. Então, muito obrigada e até o próximo vídeo. Beijo, tchau, tchau.